Começou a Copa do Mundo de Futebol Feminino, pelo menos aqui no Olimpismo em Foco. Eu sou o Bruno Vieira e você está no Olimpismo em Foco, o canal que mais fala sobre esportes no Brasil. Hoje se inicia o quadro Nações da Copa, irei falar de cada um dos 24 países que irão disputar o torneio. E logicamente vou começar falando da França, a sede do torneio. A França vai estrear no dia 7 do 6, no Parque dos Príncipes em Paris, contra a Coreia do Sul. Essa será a quarta participação da França, a terceira consecutiva. A melhor campanha da Leblay foi em 2011, sendo a quarta colocada, perdendo a disputa pela medalha de bronze para a equipe da Suécia. O número da França é 22 e lá no fim do vídeo eu explico o significado deste número. A estrela da equipe francesa, sem dúvidas, é a atacante Eugénie Lesomé, que joga no Lyon da França. Ela é a jogadora que quebra linhas, que parte para cima. Enfim, é a jogadora que numa jogada pode definir um jogo, olho nela. Ela é a grande estrela dessa constelação de estrelas do time da França. Os outros destaques da França são Amandine Henry, meio-campista que joga no Lyon, cracaça de bola. A Valérie Gauvin, que é atacante, joga no Montpellier. E a dupla de zaga, Wendy Renat, que joga no Lyon. E a Griedie Mbokbat, que também joga no Lyon da França. O time base da França é Bourardi no gol, Marion Torrent na lateral esquerda, Mbokbat e Wendy Renat formam a dupla de zaga. E a Mel Mairi joga na lateral direita. Ela pode revezar com a Sakina Karchawi, que também é uma grande lateral. A França tem aí duas grandes laterais para jogar na direita. Amandine Henry, Charlotte Bilbaú, Delfine Cascarino, Gaetane Tinei e a Eugène Lesomé formam ali o meio de campo. E na frente a Valérie Gauvin. A França é treinada por Corine de Acre. O esquema da França é o 4-2-3-1, que pode muito bem variar por 4-3-3. A Bilbaú, a Mandine Henry e a Gaetane Tinei podem ali formar tranquilamente uma trinca no meio campo, dando mais liberdade para Delfine Cascarino e para Eugène Lesomé avançarem muito mais para fazerem ali um trio com a Valérie Gauvin, ajudarem muito, abastecendo a atacante do Montelier da França de jogadas. Os pontos fortes da França, sem dúvida nenhuma, entrosamento. Esse time da França joga muito tempo junto. Então é um time que está muito bem entrosado. Vai ser difícil jogar contra elas, ainda mais a França jogando em casa. E a força do time é um time realmente muito forte, tem várias opções no banco. É uma equipe que tem muita jogadora de qualidade. O ponto fraco da França é a fraqueza física. É um time que normalmente chega moído nas competições, chega com físico na estaca zero. E esse é um problema que a França vai precisar corrigir para esse ano para chegar com um físico um pouco melhor na Copa do Mundo. O status da França, sem dúvida nenhuma, é de candidato ao título. Um time muito forte que jogando em casa com apoio de sua fanática torcida vai brigar pela Copa do Mundo, a primeira de sua história. Eu falei lá no comecinho que o número da França é 22. 22 foi o número de gols marcados pela atacante Catotô na liga feminina francesa. E mesmo assim, ela ficou fora da Copa do Mundo e ficou fora pelo fato de nunca ter jogado bem na seleção. A Catotô consegue ter um desempenho muito bom no PSG, mas na seleção nunca correspondeu às expectativas. não foi nenhuma surpresa ela ter ficado fora da lista final da Copa do Mundo. Embora seja uma boa jogadora, ela de fato não corresponde na seleção, não consegue ser a mesma Catotô do PSG. Esse foi mais um vídeo do canal e eu espero que vocês gostem. Olimpismo em Foco está no Olimpismo, está na Copa. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo. Eu fui! E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL